Música Sa treme lo deime, isso é belo, eu não, mas é simpático, bromei isso, ai gostou, não se machuai, que a mente o frigo te doutou su, e muito é o misericórdia, isso é o invidioso de mim, moita não é necessidade, essa beleza não conta, canta essa simpatia, isso é belo, eu não, mas é simpático, bromei isso, ai gostou, não se machuai, que a mente o frigo te doutou su, Música